Eu me vi esmorecido Implorei ao Pai Eterno Que firmasse a minha espada Para eu poder guerrear Eu me vi esmorecido No campo de batalha Cercado pelo perigo Implorei ao Pai Eterno Que firmasse a minha espada Para eu poder guerrear Graças a Deus Jesus enviou Meu São Miguel Luz defender destes terrores Graças a Deus São Miguel chegou Graças a Deus Eu me vi esmorecido No campo de batalha Cercado pelo perigo Implorei ao Pai Eterno Que firmasse a minha espada Para eu poder guerrear Eu me vi esmorecido No campo de batalha Cercado pelo perigo Implorei ao Pai Eterno Que firmasse a minha espada Para eu poder guerrear Graças a Deus Graças a Deus Jesus enviou Meu São Miguel Eu nos defendei destes terrores Graças a Deus Graças a Deus São Miguel São Miguel Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel Itkada Shamaisha Tawbun Malkuteka Yese Hitzuka Kamoba Shamaim Kain Haaretz Etlehem Chukainu Tenenu Hayom Pus Lashlanu Et Shobudainu Hiare Teivianu Leidai Mitzion Kinkhaut Zainu Minhara Amen Pater Noster Kiesin Celis Santificetur Nomen Tum Advenia Renum Tum Fiar Voluntas Tua Sikon In Cielo Enei Nos Inducas Y Tentasione Senil Nos Libera Del Malo Amen Amen Sikon In Cielo ! Sikon In Cielo Sikon In Cielo Obrigado.